estar na barriga e só que o Pedro não saía de nenhum não saía não saía não saía é que nem o Vitor Sá falou outro dia que eu tenho que tirar a camisa tira a camisa tira a camisa mas eu não aquele suador aquele suador me sentindo mal 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 o negócio sabe quanto vai fica que nem um babuína assim o negócio começa a história que o Vanderlei manda quebrou me quebrou me quebrou um babuína ficou um negócio ele trancou acho que ele tava meio de lado assim não saía velho não saía tava meio de lado saindo meio de lado mas eu tô falando a verdade tem que falar a verdade não é verdade eu pedi uma história e aí não é daí quando eu vi e o pai eu sentindo mal e quando viu tu não vai acreditar tô tentando tentando e eu vou ver como é que vai ser eu tenho que fazer alguma coisa aqui né passar esse negócio tava me sentindo muito mal assim de suar frio mas assim eu pingava o suor pingava e o frio tava acontecendo frio mesmo tava inverno e eu pingava de suor assim pingava no banheiro em Milão não é Milão imagina o aeroporto e aí quando viu tive que chamar no gancho né tive que chamar no D puta bola tu não tem noção que vergonha velho que merda ela cagou a madeira aí eu dei aquela de aquela não não chamei aquela catucada aquela de cantinho assim sabe para cortar que eu achava a impressão que tava assim de lado mesmo tava assim de lado eu tinha que cortar ele resumindo vamos resumir essa história imagina o tolete então resumindo não não daí consegui deu uma calma deu uma aliviada mas não foi tudo né deu uma aliviadinha e aí com aquele pô imagina tem que lavar a mão né tem que lavar a mão lavava a mão e nada deixar eu cheiro nada nada que lavava a mão pô tirar o anel aqui pô deixa o anel esqueci o anel na pia esqueci o anel na pia e para contar para a mulher depois que foi essa história mas imagina não tem como não tem como ela acreditar nisso entendeu eu nem sei se eu até hoje não acredito aí você perdeu mesmo perdi o anel claro perdi o anel não o outro né é cara esqueceu o pessoal pessoal da internet maldito eles vão pegar você falando perdi o anel e vai virar aquelas coisas perdi o anel é uma boa é uma boa foi forte obrigado bandido é um gente boa demais gostei muito dessa história agora me conta uma coisa porto alegre quando você não era casado ainda você frequentava muito gruta azul prostíbulo um dos mais famosos do brasil bola já foi nós vamos gravar lá não fomos não a gente gravou do lado do lado é verdade não tinha carne não tinha casamento da bolina a gente foi num lugar que era horrível que era um te gravou que era lá para gravar a bolina e aí os caras falavam o gruta azul aqui do lado eu falava bola sempre não tinha internet verdade verdade eu sempre ouvi falar desse lugar só que a gente tava gravando bicho não dava aí foi bom não deu fazer nada não deu fazer nada mas você frequentou de falar dos nossos porque assim também eu tenho uma amiga em Porto Alegre que ela me mandou um negócio aqui falando que você ficou conhecido por é porque eu vai cavalo tá bom isso aí é outra história é outra história mas eu não ia no gruto porque eu tava sempre na praça tirando a cola então não tinha eu não tinha a condição de não tinha eu não tinha condição era não era mais na época da praça era no talento né eu sempre chamo assim ó o talento o paper view qual que tu gosta mais entendeu é o paper view né